Apertando o CDN Apertando o CDN Aqui o agronegócio é show O nosso programa já está começando no seu canal 4 da nossa TV Marília Programa Apertando o CDN Esta semana nossa equipe traz para você mais uma matéria especial Estivemos conferindo o que aconteceu de melhor na sétima edição da festa do Amendoim na cidade de Quintana E aconteceu nos dias 20, 21, 22 e 23 do mês de abril Este ano como atração principal A Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal através do prefeito Milton Silvério Trouxe como atração principal os shows da dupla sertaneja Edson e Hudson Na sexta-feira dia 21 e no sábado dia 22 o show com a dupla sertaneja Carreiro e Capadaz O nosso programa já está começando Não saia daí do seu televisor Nós voltamos já Apertando o CDN Apertando o CDN Aqui o agronegócio é show Apertando o CDN Oferecimento Salione Areia e Pedra Alta Elétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos O posto autorizado do seu veículo Refresceder Tudo em peças e acessórios para a sua refrigeração Leate Elétrica Iluminação E Leate Louças e Metais Visite o site Leate.com.br Maribonas Tudo em poços artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos de Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados A sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos em Marília Unicara Centro Automotivo Suspensão Alinhamento Balanceamento Escapamento Freios Injeção Eletrônica Limpeza de Bicos Pedro de Toledo 2042 No Centro de Marília Unicar Centro Automotivo Ateliê Anessa Cheiros e Bordados Bordados com alto padrão de qualidade Ateliê Anessa Cheiros e Bordados Quem conhece Confia A Construforte A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado para seus clientes em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais, vacilas decorativas e toda a linha Sassazak em portas e janelas à pronta entrega. Os melhores produtos e excelência no atendimento são exigências da Construforte e direito de nossos clientes. Em Marília Avenida Carlos Artencio 14A Fone 3432 3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417 4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas, madeiras trabalhadas, caibros, zipas, forros de pinos, cedrinhos, maretes, placas M10 Com pensados, telhas e gesso para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433 0009 3422 5822 Madeireira Baçã Alemão Pneus Aqui você encontra pneus de todas as marcas Serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão e freios Oferecemos também escapamentos, rodas e acessórios Os melhores fornecedores e equipe treinada para cuidar de seu veículo Tudo com preço e condições de pagamento Vem conferir Alemão Pneus Apertando o Sedem Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show Já estamos começando nosso programa aqui na cidade de Quintana E ao meu lado o presidente da Câmara Municipal da cidade de Quintana O Mildinho Mildinho, prazer Muito obrigado por estar recebendo também o Apertando o Sedem aqui na cidade de Quintana Boa noite Boa noite O prazer é todo nosso em receber vocês aqui E que sejam bem-vindos Que a nossa festa de amendoim é uma das melhores festas da região Que hoje está acontecendo, Pedro Billy Hoje nós estamos fazendo a sétima festa do amendoim Tudo com a organização Junto com a união da saúde Da educação Do Fundo Social E do prefeito Nildo Silveira E o seu vice, Adevar Coluz Que é um dos grandes produtores também de amendoim O que chama a atenção de tudo isso É a união de vocês Com certeza, Pedro Billy É a união nossa, né Porque o prefeito atual e o vice-prefeito São produtores de amendoim também Então é a cadeia que mais emprega hoje No nosso município É os produtores de amendoim Albertinho Também os vereadores Se não tivesse essa força total dos vereadores Nada disso também aconteceria também, né Com certeza A Câmara de Vereador O leicinativo é Totalmente apoia a festa Apoia o prefeito, o executivo Que ele está de parabéns, né Não manda nenhum projeto polêmico para a Câmara Tudo é em benefício à população Quanto a saca diminui, a região vai produzir esse ano Rapaz, esse ano foi recorde Só o preço que não está muito bom Mas vai ter em torno aí de uns 4 milhões de sacos Eu estive aqui em Bombéia Cobrindo lá com o senhor Sérgio Janine Olha que matéria ficou no nosso programa também É por isso que nós estamos aqui prestigiando com vocês A imprensa de Marília Da região de Marília Porque realmente Quintana hoje Está no cenário nacional No braço direito Do estado de São Paulo Com uma das grandes cidades Em desenvolvimento Você sabia disso, né, Mertinho? Lógico, né? Com certeza, né Trabalhei muito na roça Trabalhei quase 20 anos Na lavoura de amendoim Que sou o Devar Colus Hoje sou vereador Presidente da Câmara E estamos aí cuidando da população E o amendoim é a maior cadeia produtiva É aqui a região de Quintana Pompéia Marília, Herculândia, Tupã Esse é o nosso amigo Miltinho Presidente da Câmara Municipal Da cidade de Quintana Miltinho, obrigado Parabéns para vocês E a festa só está começando Daqui a pouquinho no palco Edson Hilton Com certeza Eu que agradeço vocês E já fica aqui o convite Para o ano que vem Se Deus quiser Que vocês estejam aqui presentes com nós Com certeza Vamos apertar o CD, hein? Vambora Apertando o CD Aqui o agronegócio é show E dessa noite Aqui na cidade de Quintana Ao meu lado O prefeito municipal O senhor Nilton Silveira Senhor Nilton, boa noite para o senhor Prazer ter o senhor conosco No programa Apertando o CD Da TV Marília, Canal 4 Boa noite Boa noite Boa noite a todos Boa noite a toda a população Da nossa região Muito obrigado a todos Pela presença Muito obrigado a todos Para vir por Quintana Participar da agenda Com essa festa Me diga uma coisa Senhor Nilton Qual é o segredo Já é a sétima edição Da festa do amendoim Cada ano que passa Essa festa cresce E cresce E não tem precedentes Cada ano Cada vez melhor Com certeza É um trabalho que começou Com o prefeito Fernando Itapuã E a gente tem que continuar Por mais quatro anos E com certeza Vamos melhorar a cada ano Prefeito eleito Com a margem de votos Fantástica Dando sequência Num trabalho também Do prefeito Fernando Dando sequência Em tudo isso Com certeza Tem que continuar Pegamos uma equipe Praticamente montada Mudamos muito pouco Da equipe Então isso nos deu condição De continuar esse trabalho Com a Quintana Cada vez melhor Agora o que chama a atenção Também Essa região de Quintana Com a produção O plantio E a colheita do amendoim Como que começou essa história O amendoim é forte Na nossa região Nossa região hoje Está sendo uma das primeiras Em produção de amendoim Então O objetivo da festa É Comemorar o final da sábado 2016-2017 E mostrar para a população Através dos telões E da TV A produção do amendoim Do começo Até Chegar na mesa Do consumidor Nós tivemos recentemente Lá no Sérgio Janino Em Pompeia Eu fiquei encantado De ver Aquele plantio A colheita do amendoim Nós fizemos a cobertura Também na sua Na sua propriedade No seu arrendamento E ele sempre falando Da cidade de Quintana Os amigos da cidade de Quintana Os produtores O rural da cidade de Quintana A prefeitura A prefeitura apoiando Tudo isso aí É o mais importante O apoio Da Câmara Municipal O apoio dos produtores Para que tudo isso aconteça Com certeza Temos o apoio De toda a população Temos o apoio Da Câmara Municipal Do nosso vice Odevar Colucci Apoio de toda a população E isso nos dá a condição De continuar esse trabalho Um trabalho excelente Divulgando a nossa produção De amendoim Que é muito importante Para a nossa região O Sérgio Janino É um grande parceiro A população de Pompeia Os produtores de Pompeia Tupã A região é uma arilha Então são vários A produção de amendoim É forte na nossa região E precisamos disso E o mais importante O Quintana Também fazendo parte Do cenário nacional Entre as cidades Que mais produzem amendoim Em todo o Brasil Com certeza Aqui estando em região A nossa região É a mais importante Em produção de amendoim É em produção E qualidade Hoje é Sonho Hudson Amanhã Carreira e Capataz Shows regionais DJ Vim A festa está fantástica Com certeza Dois grandes shows Choveu A agricultura precisa de chuva Então até está molhada A gente fica feliz com isso E agora o tempo está bom A chuva parou Vai ser uma grande festa Com certeza Senhor Leandro Muito obrigado Que Deus abençoe o senhor Que a sua administração Seja abençoada Que o senhor possa Dar continuidade Com certeza Porque capacidade Nós sabemos Que o senhor tem Uma pessoa simpática Honesta E principalmente Mora dentro do coração Do povo de Quintana Em região Muito obrigado Eu que tenho que agradecer A você e toda a equipe Parabéns E continuo vindo Para Quintana Isso é um prazer Em recebê-los Olhando Nas nossas letras Do programa Apertando o CD Vamos apertar o CD Hoje ou não vamos? Com certeza Vamos apertar o CD E a festa continua Obrigado presidente Vem comigo Na sétima edição Da festa do amendoim 2017 Aqui na cidade De Quintana Olha O programa Está fantástico Para você Que é o nosso amigo De sempre Vem comigo Apertando o CD Aqui O agronegócio É show Bem amigos O programa Apertando o CD Em Quintana Essas duas feras Aqui que vai arrebentar A boca do balão Em cima do palco O Edson E também o Hudson Boa noite para vocês Tudo bem Mais um show na carreira Tudo bem Graças a Deus Feliz de estar aqui No seu programa Que é Apertando o CD Aqui o sistema É bruto E sistemático Ô Hudson Tudo bem Tudo bem Prazer estar falando Com a galera Um grande abraço Para todo mundo Para fechar com vocês Rapidinho Como é que é sentir Novamente subir Mais um show Na carreira Subir a galera Toda esperando vocês Como é que Como é que vocês Sentem tudo isso aí O coração bate Mais uma vez Ou já entra Já com tudo Como é que é Senta aquela emoçãozinha ainda Não bate sim Bate sim Eu acho que o artista Se ele perder isso Ele perde a emoção Da coisa né Então tem a responsabilidade Cada show É uma história Diferente A gente vive momentos Diferentes Em cima do palco Então Quintana Hoje A gente vai subir E fazer um show Usar-se pra galera E com certeza Vai ser diferente também Eu tenho um capricho De acompanhar a história De vocês Desde 91 Pela primeira vez No Raul Gil De lá pra cá O Brasil inteiro Ama vocês Uma pegada Do sertanejo Totalmente diferente Principalmente você A sua guitarra Fala demais Obrigado É A gente começou lá No programa do Raul Gil Como Calouros E depois o filho dele Foi nosso empresário E o bacana Que nessa época A gente pôde Colocar na nossa música Tudo aquilo que a gente era No meu caso Eu era guitarrista Ainda sou O Edson tinha um jeito Diferente De se portar no palco A gente aproveitou Tudo a nosso favor E graças a Deus Teu tudo certo né Então a gente só tem Que agradecer a Deus Em primeiro lugar E depois as pessoas Que curtiram o nosso trabalho Aderiram E fazem a gente Cuidar da nossa família Até hoje Através do nosso trabalho Obrigado É isso aí Parabéns pra vocês Sucesso pra vocês Dá vontade de ficar Mais tempo com vocês Mas infelizmente Não pode Tem vários amigos Na imprensa também Qualquer dia que a gente Vem com mais tempo A gente canta umas modas Junto Legal Só pra fechar O carinho que vocês tem Pelo seu pai É demais hein Fala a verdade Tá lá escrito Na história de vocês Se não fosse também Uma pegadinha deles ali É nosso pai É nosso pai era um grande artista Apertar o sedem Quintana ou não vamos Apertar o sedem Aperte o sedem Aperte o sedem Valeu Apertando o sedem Aqui o agronegócio é show Aperte o sedem 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 E aperte o sedem 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 E esse amor é só Como o mar azul Com o março desse amigo e paixão Assim como a estrela do meu coração Com o mar de estrelas Hoje em mim é cheio de amor Eu só quero namorar Assim pra casar Prefiro ser a bonde do que ser um amigo Eu quero queixar na boca O meu negócio é ficar Comigo vai tudo Você pode apostar E se pintar o clima Até que eu me mordei Me xingar Me xingar Eu quero queixar na boca O meu negócio é ficar Comigo vai tudo Você pode apostar E se pintar o clima Até que eu me mordei Me xingar Me xingar Me xingar Me xingar Me xingar Me xingar Esquerda a direita Mudar pra direita A mão pra ser mais isso que a metade Ainda mais a sensação Eu xingar Eu xingar Vou gostar Que eu vejo Vou chorar E meu coração Meu coração vai crescer Te amo demais Não vou me xingar Comigo vai tudo A mão pra ser mais isso que eu me xingar Eu 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 xingar Vamos que eu vá prosseguir Vamos que eu vá prosseguir Vamos que sonhei pra mim Vamos que eu vá prosseguir 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 Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio é show Prestigiando a cidade de Quintana Você que é quintanense né Leonel Boa noite pra você A sétima edição da festa do Amendoim Edson Wilson no palco Não poderia ser melhor Parabéns Quintana Primeiro parabéns também você é a Pretobili Por esse programa maravilhoso Quintana mora no meu coração Na verdade eu sou de Campante E Quintana é dividido no meio Vila Campante e Quintana Eu sou da Vila Campante Eu fui o melhor engraxate Que essa cidade já teve Graças a Deus tudo que eu aprendi Começou ali Eu e minha família Hoje graças a Deus Todo mundo em Marília Mas Quintana É uma alegria Eu venho aqui quase todos os meses Aqui nos sabores da casa Que são meus parceiros Meus amigos Eu adoro Quintana Amo Quintana E essa festa maravilhosa Eu tenho que bater palma Para os nossos prefeitos Porque eles merecem Marília não tem isso Quintana tem O Leonel É um grande amigo nosso Grande parceiro também Estou apertando Você tem Amigo meu de muitos anos E você falou uma história Que a gente não sabia Ele é de Quintana E já foi engraxate com muito orgulho O Leonel E hoje empresário da noite Na vida É uma escada É um primeiro degrau Você pegar o primeiro degrau Ele é sofrido E ali nasce o exemplo Para você chegar no último degrau Não cheguei não Estou no meio E não quero chegar no último Porque no último é o além Eu vou demorar para chegar lá Legal Esse é o Leonel Leonel fala para nós Como é que estão as casas lá Bombando São duas casas maravilhosas Onde o pessoal dança No final de semana Casal A região Como é que está tudo isso aí Tá bom Eu tenho na minha mente Que todo mundo tem que pegar Uma parte da pizza Quem quer comer a pizza inteira morre Então eu pego um pedaço Eu faço shows Começo com meus bailão sertanejo Que é para o trabalhador Periferia Casal Família Porque trabalhar é preciso Mas tem que ter um lugar Para divertir Se não tem que construir Hospital para louco E eu faço isso Tem a nova casa agora Que nasceu Que é a Via Coutre Linda Maravilhosa Onde é para os jovens E o bailão E o bailão Na Avenida República Perto do preço certo Supermercado Muito bem Sétima edição Da festa do Amendoim Da cidade de Quintana É região Meu amigo Leonel Passando também Pelas lentes Do Apertando o CD O programa que você sabe É show de bola Valeu Leonel Obrigado Pedro E avisar para você Que eu fui um dos melhores Batedores de Mendoim Na época era de balaio Bati muito Mendoim Na peneira Fui boia fria Aqui nessa cidade É aí que eu aprendi Só tenho que agradecer Não me sinto Eu me sinto prazer Em falar isso Eu fui engraxate Fui boia fria Fui batedor de Mendoim Porque tudo começa aí É uma escola né Uma escola É uma escola Não é porque você mora Na favela Não é porque você mora Na cidade pequena Que você não pode crescer Tudo depende de você Entendeu Tá certo Leonel Pra fechar com você Leon Vamos apertar o CD Vamos Bem apertado Porque se apertar o CD Eu vou e pula Vem comigo Apertando o CD Em Quintana Com essa fera aqui Leonel do Bairão O empresário da noite Marilense Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio É show Apertando o CD Oferecimento Salione Areia e Pedra Altaelétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos O posto autorizado do seu veículo Refreseder Tudo em peças e acessórios para sua refrigeração Leate Elétrica Iluminação E Leate Louças e Metais Visite o site Leate Leate.com.br Maribomas Tudo em Poços Artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos de Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados À sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos em Marília Unicar Centro Automotivo Suspensão Alinhamento Balanceamento Escapamento Freios Injeção Eletrônica Limpeza de Bicos Pedro de Toledo 2042 No centro de Marília Unicar Centro Automotivo Ateliê Anessa Cheiros e Bordados Bordados com alto padrão de qualidade Ateliê Anessa Cheiros e Bordados Quem conhece, confia A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado Para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Facilhas decorativas e toda a linha Sassazak Em portas e janelas, a pronta entrega Os melhores produtos e excelência no atendimento São exigências da Construforte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Ardencio 14A Fone 3432 3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417 4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Bassan Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros, zipas Forros de pinos Cedrinhos Marets Placas MDF Compensados Telhas E gesso para sua construção Madeireira Bassan Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433 0009 3422 5822 Madeireira Bassan Alemão Pneus Aqui você encontra pneus de todas as marcas Serviços de alinhamento Balanceamento Suspensão e freios Oferecemos também Escapamentos Rodas E acessórios Os melhores fornecedores E equipe treinada Para cuidar de seu veículo Tudo com preço e condições de pagamento Venha conferir Alemão Pneus Apertando Sedem Aqui o agronegócio É show Amigos do Apertando Sedem Hoje noite de sábado Noite especial também aqui Na cidade de Quintana Com essa sétima edição Da festa do amendoim A colheita A produção que realmente Essa safra foi fantástica na nossa região Ao meu lado o vice-prefeito municipal Adevar Colucci O senhor Adevar está conosco aqui No programa Apertando Sedem Da TV Marília Comigo o Preto Bilho Mais uma vez Senhor Adevar Boa noite para o senhor Parabéns por essa organização fantástica Boa noite a todos E da safra de amendoim Que foi uma ótima safra Produziu muito bem para o Alqueire E para todo mundo E está todo mundo satisfeito E o que a gente O que a gente percebeu aqui Senhor Adevar Foi essa A humildade de todos vocês Junto ao prefeito Lito O senhor também é um produtor rural Tem a sua A plantação do amendoim Aqui há muitos anos A união de vocês Isso que chamou a atenção De todos nós da TV Sim Eu A produção de amendoim Que a gente Preve a produção Com os filhos Todos plantiam A tecnologia subiu muito Para o plantio Hoje porque pega 40 anos atrás O plantio Era tudo manual Hoje é tudo mecanizado Então a produção Evoluiu E está produzindo Bastante hoje Eu tive com o Sérgio Giannini em Pompeia Fazendo lá Vendo como é que Cole o amendoim Hoje Ele falou para mim A mão de obra Praticamente hoje não existe Antigamente era no balaio Era no sacamento Hoje é tudo A tecnologia chegou Para ficar realmente É o balaio sumiu Agora é só tecnologia Que é tudo os maquinários Que faz Não usa mais a mão de obra Se fosse para fazer A colheita hoje Com a mão de obra Quantos funcionários Quantas pessoas precisariam? Não, não existia O plantio que tem hoje Aí o plantio ia lá embaixo Porque não tem pessoalmente Gente para toda essa capacidade Quantas sacas de amendoim O senhor pretende colher Hoje na sua colheita Hoje na sua safra? É... De 400 a 500 sacas Por alquere O senhor planta aqui mesmo Só em Quintana Ou também na região? É, a maior parte é em Quintana E ali é a região de Lutécia Vários produtores de amendoim Que plantam Isso aqui já está se tornando Praticamente uma feira, né? Ah sim Porque hoje aqui A produção mais ou menos Dos produtores Dá quase 3 milhões de sacas Juntando todo mundo 3 milhões de sacas 3 milhões de sacas E para fechar Essa colheita do ano de 2017 Esses shows maravilhosos, né? Onde foi Edson e oito Hoje Carreira e Capataz O povo só tem que agradecer Sim, uma grande festa O povo está tudo satisfeito Porque é um showzão Que vai ter hoje de novo Onde foi a mesma coisa E a festa está bonita Esse é um dos grandes amigos Também da cidade de Quintana Seu Adevara Colucci Inclusive Produtor rural Dando emprego Né? Levantando o agronegócio também Não só em Quintana Mas também na região de Quintana Boa noite para o senhor Boa noite Vamos para o show Que daqui a pouquinho Isso aqui vai ficar pequeno, hein? Vai Sim Isso aqui vai ficar pequeno Muito obrigado Satisfação mais uma vez E você vem comigo Olha as linhas apertando O CD Vamos apertar o CD hoje? Sim Vem comigo Preto Billy Apertando o CD No 4 de Marília O canal Da sua família Sempre nome Da Construfort Matriz para a construção Madeireira Bassan Meu amigo Bassan E lógico, né? Vision Kelly Meu grande amigo O Paulo também Na sintonia E o Alemão Peneus Sempre conosco Nessa audiência fantástica Apertando o CD No seu 4 de Marília Vem que só está começando Na noite de sábado E promete muito Eu, você, você e eu E toda a nossa equipe de produção Ao lado do Silvio Ao lado da Dani E lógico No seu televisor No 4 de Marília Que é o canal Da sua família Sempre apertando o CD Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio É show Meu amigo Nelson Raimundo Cidadão quintanense Gente finíssima Nelson, parabéns para vocês Por a sua organização Da festa Parabéns para vocês Estarem aqui fazendo Essas filmagens hoje Que é muito bonito É difícil Uma cidade pequena Como a nossa Ter uma filmagem Como tem aqui Isso aí é um trabalho De vocês Um trabalho da cidade Mas eu acredito Que hoje vai dar 30% a mais Do que a população De ontem Porque a festa aqui Sempre é uma festa famosa Uma festa que tem nome E sempre é uma festa Por vir do cá Tanto de Quintana Como da cidade vizinha Você não vê Uma pequena conversa Ô Nelson E a sua família também Sempre militando também Na plantação do amendoim Você e os seus irmãos Como é que começou Essa história? Ah, começou Dentro do pai Aí meu pai faleceu Hoje eu acredito Que entre os seis irmãos Planta dois mil alqueiros De amendoim hoje Né Tem marca de boiá Tem exportação Tem tudo Atentou um pouco já Bastante Família Raimundo Sensacional A expectativa Esse ano Da sétima edição Da festa do amendoim De Quintana Para a região Superou totalmente A expectativa Lógico E o público Pelo que eu estou vendo Aumentou Né Doblou Esse ano Né Nelson Ah, eu acredito Que esse ano Vai dar 30% a mais O prefeito Deu uma mudada no palco Deu uma viradinha Nas barracas Ficou uma coisa Completamente diferente Esse ano Então parabéns Para o prefeito Parabéns Eu não falo Parabéns Para mim Eu sou o presidente Mas a gente Deu umas ideias Então hoje Eu sou secretário Da agricultura A gente não mexe Não tem a cama A cama Você pode só ajudar Corra atrás de uma coisa Corra atrás de outra Porque nós hoje Amanhã é você Amanhã é eu Eu sei que hoje Nós temos uma cama Aqui Que é a coisa Marinha Tem duas mulheres A filha de lina Outra tem duas E uma enfermeira Então dificilmente Aconteceu Mas agora aconteceu Mas eu acredito Que é uma cama Faz um bom trabalho E outra Eu tenho que fazer Um bom trabalho Com o Mito Porque ele é meu cunhado Vamos mudar um pouquinho De assunto Porque agora Vamos conversar Sobre rodeio Rapidinho Bate papo rapidinho Porque tudo tem a ver Agricultura Rodeio Festa do peão Ele foi um dos grandes dirigentes Foi um dos grandes presidentes E hoje também é um presidente O rodeio está em boas mãos Mais uma vez Eu acredito Que esse ano Vai ser um rodeio Bom Afinal O final do Rogério Vai ser aqui Esse ano de novo E vai ser uma premiação Eu acredito De 100 a 120 mil Vai ser a premiação E a gente está no mês sim Vai ser organizando Sempre a gente está no mês Porque gosta Entende um pouco também Não está por curioso Mas eu acredito Que vai ser uma festa Muito grande Essa festa aqui O ano que vem Nós estamos querendo Mudar ela para o Recife E aqui já não cabe mais Fala bonito Percebeu? O homem é do homem Conhece tudo E aí Léo Léo só muito obrigado Para você Parabéns para vocês Eu sempre costumo dizer o seguinte Que Deus abençoe vocês Esse povo de Quintana A população A região de Quintana Porque vocês são merecedores disso A gente percebe Que vocês também gostam Do pessoal mais humilde Aquele povo que trabalha Vem se divertir Na feira Nessas festas lindas Que vocês fazem aqui Parabéns E o Nelson Parabéns para vocês Parabéns para vocês Vem fazer um trabalho Que é dificilmente Vem uma duas Três televisão Numa cidade pequenininha Que aqui parece uma caixa de fotos Só que é uma cidade pequena Mas é uma cidade muito bonita Eu acredito que é Que é uma cidade do coração grande E vocês vêm com o maior carinho Porque vocês gostam Sempre você vem no Rodei E eu acho que você é uma pessoa Que merece vir Mais umas duas Se eles vêm em Quintana Vamos apertar o Sedem Hoje aqui com Carreiro e Capataz Ah sim Eu acredito que a mulherada vai vir Porque gosta deles E os povo antigo também gostam da moda de viola Eles é o chefe da moda de viola E vão apertar o Sedem Sim, claro Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show Boa noite para você, Branco Pela primeira vez aqui no programa Apertando o Sedem na TV Marília Obrigado, obrigado pelo convite aí Para a gente participar E estamos com a festa aí A sétima festa, né Do amendoim Tradição já na região E valorizando o produtor De Quintana, né O produtor de amendoim E essa festa é para eles, né Este ano a gente tem Estandos novos Uma premiação do pé de amendoim Com maior produção em grãos Tudo aí para valorizar A nossa cultura Os nossos produtores Agora O mais importante também Seria o solo, né A região Ela favorece para o plantio também, né É, também Mas acontece que Os produtores de Quintana Pela quantidade de área plantada Eles não conseguem áreas Aqui no município É, só para você ter uma ideia São seis mil alqueiros plantados Né, por ano Então não é só Quintana No município que se planta o amendoim Né, nós temos produtor Em Adamantina Em Lins Paraguaçu Até em Itaciba A gente já tem Até produtor de Quintana Plantando lá Então, pelo volume de área plantada É, a gente fica É, refém aí de áreas Para serem arrendadas Muito bem Bate-papo gostoso Né, seria até interessante A gente voltar para Quintana um dia Sentar com ele Para ele passar para nós As técnicas Primeiro Preparo do solo Segundo Do plantio Terceiro Lógico Toda a parte da irrigação Depois vem a coleta Vamos marcar um dia, Branco Para você receber nós Aí a gente Pega um lugar Até mesmo na prefeitura Para você explicar para nós Como que é feito realmente Todo esse processo Pô, será um prazer Sabe A nossa O nosso município Agradece, né A presença de vocês Para divulgar Os nossos produtores, né O nosso município Eu não sei se alguém Já passou os dados São dados Extraordinários São 12% Da área plantada Do Brasil São os produtores De Quintana Que plantam Hoje a gente tem aqui Uma produção Esse ano Em torno de 2 milhões E 500 mil sacos E gerando uma renda De 125 milhões De reais Quer dizer 125 milhões De reais É uma mega cena Acumulada Então todo ano A gente tem uma mega cena Acumulada em Quintana Então será um prazer Estar divulgando O trabalho Dos produtores E essa aí A valorização Desses produtores Que é onde eles Terem emprego E renda Para o município E região Muito bem E para fechar Essa noite maravilhosa Daqui a pouquinho No palco Carreiro E Capataz Essa dupla Sertaneja fantástica Vamos apertar Vamos apertar o Sedem Aqui em Quintana Hoje ou não vamos Com certeza Vamos lá Vamos apertar no Sedem E muito mais informação No seu televisor No 4 de Marília Preto Billy Ao lado de você E também De toda a sua família Vem comigo Apertando o Sedem Apertando o Sedem Aqui o agronegócio É show Amigos do Apertando o Sedem Ontem Edson Juntz E hoje Carreiro E também o Capataz Mais um show Na carreira Desses dois aqui Lógico Sempre fazendo sucesso Por onde passam Né Essas duas feras aqui Como é que é Chegar em Quintana Receber esse público Esse carinho todo De vocês Boa noite pra vocês Boa noite, olá amigos Imenso prazer rapaz Mais uma vez Aqui em Quintana Mais uma belíssima cidade No interior de São Paulo Rapaz Cantar nessa região Pra gente É muito prazeroso Ainda mais numa festa Dessa de portões abertos Né A prefeitura Tá de parabéns Muita gente Né Ontem já com Edson Juntz Hoje também A gente Então Vem aí Pra contribuir um pouquinho Pra população Mais um show Na carreira Lógico Expectativa grande Né É isso aí Olá galera Imenso prazer Estar aqui Bateando papo com vocês Como o Patai disse Mas a expectativa É a melhor possível Né A gente chegando aqui Já vimos ali Que tem bastante gente A galera Tá bem animada Então a gente pretende Fazer um show Bem pra cima E que agrade Pode não agradar a todos Porque é muito difícil Mas pelo menos a maioria A gente quer agradar sim Vai ter que apertar o CD Lógico, né É isso aí galera Vai ter que apertar o CD E chegar a Espora Porque aqui o trem é diferente É com certeza Gostaria que você falasse pra nós Assim rapidinho Esse novo projeto de vocês Essa nova música de vocês Que já está fazendo parte Dos shows de vocês Expectativa grande, né? Rapaz, graças a Deus Lançamos a música recentemente Terceiro Amante Já nas plataformas digitais Também nas melhores rádios do Brasil Né Então a gente está Fizemos também um clipe Um videoclipe Que nós lançamos Para o Brasil inteiro Na semana retrasada Pode estar curtindo aí galera Entra aí no Youtube No nosso canal Terceiro Amante Com carreira e capataz A moda vale a pena Quem ainda não curtiu Vale a pena curtir Legal, pra fechar com vocês Lógico Como é que você vê Essa moçada nova Chegando no sertanejo Como é que vocês vejam Tudo isso Essa galera nova chegando Não falo copiando vocês Lógico Porque todo mundo Tem que ter uma referência Na vida Eu creio que vocês tiveram Também uma referência Pra chegar onde vocês chegaram Seria isso mesmo? É isso aí Rapaz Na minha visão particular Eu acho bem bacana, né? Eu acho que o sertanejo É uma cultura Uma cultura propriamente brasileira Que não pode morrer Então a cada dia Vêm nascendo pessoas Empunhando a viola caipira Ou então cantando Sertanejo universitário Cada um se inspirando Se espelhando em alguém Isso daí é muito bacana Eu acho que o sertanejo Não pode morrer Porque tem uma cultura muito boa Uma tradição muito legal O mais importante, né? Você resgata muita coisa No sertanejo A história é muito longa, né? E vocês sabem disso Mas pra fechar Vamos encerrar com eles Porque daqui a pouquinho A galera inteira Não só a Quintana Mas também como a região inteira Esperando Carreiro e Capataz No palco Eu acredito Que vai ser mais Um dos grandes shows Do nosso querido sertanejo Do nosso querido mundo sertanejo E Quintana poderia ser diferente Chega perto de mim aqui Vamos apertar o CD, hein? Isso aí, galera Aperta o CD e segura Segura aí, moçada E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Madeireira Bassan